Boa tarde! Obrigada por estarem me vendo aqui no canal pelo nosso Antinio Fotografias e hoje eu vou falar um pouco como eu conheci o Cebolinha, que é o Everton, esposo da Isa como que eu cheguei neles para fazer esse trabalho maravilhoso Indicação Sim, o Everton veio por indicação Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com meus clientes e eu fotografei a Juliana, que é amiga da Isa e a Juliana veio tirada de outra cliente chamada Luana então a Luana me indicou a Juliana e a Juliana me indicou a Isa e a Juliana me indicou outras pessoas também a Luana me indicou outras pessoas e a Isa me indicou outras pessoas e assim várias pessoas fazem foto comigo assim como você pode fazer foto comigo me dica para fazer foto do teu vizinho, do teu amigo vem fazer tu foto comigo vamos fazer uma rede de amizades juntos vai para uma pantine aquelas fotinhos lindas no porta-retrato, tudo que é lugar tudo com eu por trás, o que tu acha? vem comigo e você me pergunta, de onde que eles vieram? como eles se alimentam? como eles fazem as coisas? eu te digo como como todo mundo faz então eles são uma família muito amorosa o Everton, para mim ele é meio tímido a Isa é uma modelo, ela vira, faz caramba, é a coisa mais linda do mundo vocês podem ver aqui as fotos dela ela é muito expressiva, linda e a Isa ela gosta muito de coisas bem clean então tu conheceu o teu cliente, que é uma coisa que é importante também ela busca sempre essa identidade mais clara, com menos informação então a gente tem que se adaptar ao gosto do cliente, botando o nosso toque pessoal e isso a gente consegue fidelizar as pessoas e dessa forma elas vão te indicando e a gente fica com mais intimidade e quanto mais se aproxima do cliente a gente mais liberdade tem para dar ideias novas, sugerir trabalhos novos e você deve estar me perguntando, se perguntando, perguntando para o teu amigo perguntando para o teu marido, para o teu filho, para quem esteja do teu lado quem que é a Juliana? Juliana simplesmente é essa está maravilhosa, essa aqui é a Juliana, esposa do Cortez esse aqui é um Noah que já foi pequenininho, acreditem, aquela criança enorme já foi bem pequenininha que eu não estava na mão da Ju então esse daqui, a rede, a rede maravilhosa de clientes que vão ramificando a gente para tudo que é lá e agora vamos ter sempre toda segunda-feira um vídeo novo no meu canal adoro falar isso e eu vou começar também a ter convidados aqui para fazer uma interatividade chamar meus parceiros, quem faz meus cílios, sobrancelha quem faz serviços que eu indico aqui no estúdio de colocar brinquinho, de consultoria de amamentação eu vou dar várias dicas, um pouco sobre o dia a dia da maternidade incluindo a fotografia junto então não perca, se quiser dar alguma sugestão, me fala é o meu segundo vídeo, então me perdoem qualquer probleminha, qualquer gato e se eu falo muito rápido, me ajudem mas assim, compartilha, se liga no canal e é isso curte aqui nessa barrinha vai ter barrinha, será Yasmin? vai ter barrinha! então nessa barrinha vai ter mais informações vocês podem entrar em contato e é isso, um beijo para vocês e até a próxima!